Olá galerinha, tá aí o Rodrigo Abreu fazendo mais um vídeo aí pra vocês e o vídeo de hoje é a captura desse enxame que tá logo no toco aqui dessa árvore pessoal já bem cedo né, prometi pra vocês né, no vídeo anterior aí e muitos de vocês pediu aí pra poder fazer o vídeo né e hoje eu vim aqui resgatar essa abelha e estarei fazendo o vídeo aí pra vocês beleza, aí tá aqui pessoal, ó, é uma estrada né, é onde eu vou pro meu apiário meu apiário tá aqui a uns 500 metros pra frente aqui e aqui é a lavoura de café pessoal, olha ó, tem muita lavoura de café tá precisando, é da nossa chuvinha né, que tá muitos meses sem chuva aqui olha a terra como tá seca e o tempo tá nubrado pessoal, ó é bem cedo na verdade, mas o tempo tá bem nubrado eu tô vindo fazer esse resgate aqui cedo porque é um lugar muito arejado, tá vendo e é mais fresco pra gente tá fazendo o trabalho porque se for na volta do dia é difícil e a abelha tá logo na ponta da que toca ali ó tá logo ali, é um enxame muito top não vi que parece que não tem muito espaço ali dentro pra elas mas o enxame tá um movimento muito top apesar que tá no período de escassez né, tá muito top e hoje pessoal, vou tá também aproveitando né, pra colher a semente do canudo de pito olha aí, olha o tanto de semente só na beira da estrada, não vai ser nada fácil colher é a primeira vez que eu vou tá colhendo e vou tá fazendo isso aí hoje, aproveitando o serviço aí não pode ficar parada né então é isso aí ó, elas já tão estourando vocês possam ver aqui no chão pessoal, ó elas estouram olha aí, elas estouram tudo então não posso bobear aí senão ó a elas toda estourada a sementinha que fica aqui dentro a gente nem vê aonde vai é complicado aí eu tenho que colher ela antes de estourar não vai ser nada fácil estarei fazendo vídeo aí também da colheita dele aí pra vocês mas o vídeo aqui de hoje é a resgatando as nossas abelhinhas ali do toco vambora pro vídeo tá aí a moto vou descarregar aí a caixa já deixei aqui ontem né quando eu vim do apiário olha que lugar top e aqui tá ventando muito pessoal ô lugar que venta aí galerinha galerinha acabei de preparar os equipamentos tudo aqui né pra poder tá fazendo o resgate aqui da abelha e vou mostrar pra vocês pessoal que enxame mais top aí ó olha aí vou virar a câmera aqui ó olha aí olha o tanto que essa abelhinha tá trabalhando pessoal é um enxame olha patinha cheia de pó elas estão achando pó na natureza vou virar a câmera pra vocês verem melhor aí pessoal olha o tanto que esse enxame tá trabalhando isso pode ter uma surpresa muito grande aí viu pessoal olha lá as patinhas cheias de pó olha lá tem própolis tô vendo muito própolis essa abelhinha pelo visto ela tem um tempinho bom que ela está aí pessoal é um enxame parece ser muito bom mesmo ontem eu deixei a caixa aqui né que eu trouxe tem no vídeo anterior aí e esse toco pessoal aqui pra baixo ele é bem grosso tô vendo aqui ó eu vou ter que cortar ele mais ou menos aqui assim ó né ele vai ungar ainda pra lá é pessoal vamos ver deve que não vai ser nada fácil hein olha aqui tem um tocão provavelmente pode ter um oco muito grande aqui ó no pé do toco né e pode me surpreender aí né então vamos começar o trabalho aí né pedir adeus um bom trabalho que possa dar tudo certinho e eu tô gostando pessoal que tem muito pó ali viu eu vou adicionar o soro em líquido porque aqui nós estamos no período de escassez olha aí o fumegador já está aceso e aqui pessoal tem que tomar muito cuidado é com fogo né olha aí como é que o capim está seco tem que tomar muito cuidado né olha que enxame pessoal olha as patinhas todas com pó hein que coisa linda esse enxame vai ser top viu pedir adeus aí que nós façamos uma boa um bom resgate uma boa captura aí a lavoura ali ó pertinho da lavoura perto da estrada o meu apiário ele logo atrás no pé daquela mata lá pessoal atrás daquela mata ali ó pertinho essa estrada é onde eu vou para o apiário e o tempo está com jeito de chuva tomara que chove que está muito seco aqui na minha região viu pessoal Minas Gerais tá muito tempo sem chover hein o motosserra está ali e vamos trabalhar agora hein vamos capturar o enxame aí galerinha instalei a câmbra aqui nesse ângulo e vou adicionar agora um pouco de fumaça nelas não vou exagerar porque está em período muito seco né se você pôr muita fumaça numa captura é o prazo de você recolher os fável o enxame ó e embora estou fazendo esse manejo no período de escassez aqui na região está entrando o pólo mas não tem nécta né vamos ver se tem algum melzinho aí acumulado né não sei o tempo que elas estão aí é mais é porque se chover né ali entra água e está próximo aqui do meu apiário estou precisando pôr o enxame na caixa ali tem favo de enxame que eu perdi essas coisas todas e já trouxe um xarope também já vou adicionar na caixa os xaropinhos para elas e tudo isso aí já vou capturar e alimentar elas aqui pessoal senão elas possam posso perder a captura não vai ser muito fácil porque é em madeira né então o vídeo com certeza vai ficar bem grandinho para vocês assistir mas eu espero que vocês gostem antes de vocês dar procedência no vídeo aí pessoal dá um like aí para nós para ajudar o canal quem não é inscrito aí se inscreve que é isso aí que vocês vai estar vendo aí do meu dia a dia na apicultura beleza então vou começar a trabalhar aqui e vocês vai estar acompanhando aí tudo isso aí nesse vídeo então vou pôr o capô aqui não vou usar a luva por enquanto que é muito bom a gente trabalhar sem a luva né se elas começar a querer me ferroar eu ponho a luva fechei aqui tem que conferir tudo direitinho ó qualquer buraquinho pode ter problema fomegador aceso primeiro pessoal vou ter que adicionar um pouco de fumaça agora eu vou estar ligando a motosserra pessoal vai fazer uma zoeira hein mas nós vamos ter que trabalhar com a motosserra e vou tentar abrir um buraco aqui lá elas estão descendo né o pau abaixo aqui ó tomar cuidado com o escopião né muito perigoso dá uma limpeza em volta que é muito importante tem muito cupim pelo visto pessoal elas estão atacando olha aí caramba pode surpreender tem cada tipo de resgate é um jeito diferente né vou até pôr minha luva aqui que na hora que eu ligar a motosserra e os favos pessoal tá branquinho pus uma fumacinha ali elas desceram vou lá mostrar pra vocês era tão bom se tivesse um câmbra né olha aí olha os favos tá branquinho mas eu vou cortar lá embaixo ali e vocês vai tá vendo vou ver se eu ponho a câmbra aqui até no lugar melhor eu quero que vocês vejam o máximo o máximo aí aí ó com certeza aqui vai tá melhor a imagem tá um pouquinho deitada mas é muito não é fácil não vou cortar aqui vou ver se eu venho bem que tô a imagem É pessoal, derrubei o toco Provavelmente não tem oco Vocês viram? Vai ficar mais fácil agora De eu trabalhar nele De repente eu vou aparar aqui pessoal Vou aparar aqui Provavelmente o oco está aqui Não saiu nenhuma abelha aqui Eu acho que eu vou cortar aqui assim Vou ver se eu volto a câmara aqui Para vocês verem Eu fazendo o serviço A gente tem que usar tudo quanto há Para poder repitar a câmara Agora valei no outro pessoal Tem favo Nossa tem mel Nossa A câmara caiu aqui Olha aí pessoal Olha só Tomara que eu não cortei a rainha Olha aí Olha o tanto de mel Esse enxame Surpreendeu Nossa Olha aí Vou ajeitar A caixa aqui pessoal Para vocês verem Muito difícil É o lugar É o lugar de pôr a câmara Vou tirar a luva Difícil demais Filmar com luva Viu Olha aí pessoal Olha aí pessoal É pessoal Pus a caixa no boca Na boca do toco Tem os favos Que eu estou utilizando Olha as patinhas dela Tem muito pólen Olha aquela ali E pessoal Eu cortei aqui No pé da batata Tipo do galho E eu cortei mel Olha aí Sujou muito de motosserra E esse mel pessoal É onde eu guardo ele Para poder Alimentar as abelhas É esse tipo de mel Olha ali Que mel bonito Está vendo E agora pessoal Vou estar retirando aqui As estão ingerindo mel As patinhas de pólen Essa aqui Para vocês verem E vou estar tirando aqui agora E aí as abelhas Vão indo Todas lá para a caixa Olha lá para vocês E vou tentar pessoal Filmar aqui o máximo Para ficar bem legalzinho Porque eu estou sozinho Eu sempre trabalho Sozinho É muito difícil E aí vocês me desculpem Alguma coisa Viu pessoal Não acredito que vocês vão Vou tentar fazer o máximo Para ficar bem bacaninha Para vocês aí E aí galerinha Ajeitei a câmera aqui Vou encaixar ela aqui Só para vocês verem Eu tirando esse mel aqui Eu trouxe um baldinho pequeno Vocês vão ver eu sem cabeça Mas não tem problema não Eu quero que vocês vejam eu aqui E trouxe um baldinho pequenininho Um baldinho até Tem mel cristalizado É mais é para poder Esse mel eu uso mais É para alimentar as abelhas Olha aqui as favinhas de mel Top Vou pôr aqui dentro do baldinho Tem favo seco Mas isso aqui ó Pó de terra Está vendo pessoal Por isso que é muito importante A gente aproveita tudo Serve para alimentar as abelhas Apesar que tem uns fãs do meu canal Que adoram esse tipo de mel É lá da Bahia Quero mandar um abraço lá Para o pessoal lá da Bahia Não lembro os nomes deles Com certeza é muita coisa Na minha cabeça Para São Paulo Tem muitos amigos lá Que eles estão pedindo abraço Mas é Vou mandar viu pessoal Vou mandar os abraços Olha que mel bonito pessoal Olha Que coisa linda Tem casquinha de cupim Está vendo De madeira Aí esse mel Não é um mel adequado Para poder estar vendendo Às vezes pode ir sujeira No mel Aqui pessoal Tirei tudo Já quase encheu o baldinho Porque no período de escassez E eu vi aqui o oco Dentro do pau Eu não imaginava Que ia dar mel nenhum Mas Aí eu trouxe uma vazia Grande Fiz o toco ali pessoal Que agora o toco Vai servir Deu para a câmbra Olha Talvez a rainha Está até aqui Não sei Para vocês Verem esse trabalho Aqui Vocês não tem problema Não Preciso ver minha cabeça Não Quero que vocês vejam Isso aqui A gente fez Você já Está enjoado de ver Olha Aqui pessoal Eu vou estar mexendo Aqui E as abelhas Vão saindo aqui E entrando tudo Lá na caixa Olha para vocês Eu vou levantar Ali Elas vão andando Eu vou colocando Fumacinha aqui Vou tirando os favos De cria aqui E elas vão entrando Todas lá na caixa Quando eu terminar O serviço Provavelmente As abelhas Já estão todas Lá na caixa Vou buscar A tampa Da caixa Pessoal Porque Eu tenho que Ajeitar bem A câmbra Não posso perder Uma boa imagem Para vocês Mesmo a gente Sozinho Aí ó Mesmo a gente Estando sozinho Pessoal A gente tem que Fazer o máximo Para ficar legal O vídeo Para vocês Olha que Melzinho Top Sujou muito De terra Pessoal Mas eu vou Tentar tirar Aqui É terra Não né De pó Da Pó Da madeira Olha aí Branquinho Nossa Que lindo Pessoal A natureza É muito linda Olha aí Olha aí Que coisa linda Pessoal Olha Que coisa linda Olha aí E elas estão Todas gerindo mel Pessoal Daqui a pouco Eu posso até Tirar a roupa Porque Elas estão Enchendo o abdome De mel Porque está Em período De escassez Olha aí Olha aí Que favo Pessoal Olha aí Ó Ferrei o ananão Aqui Mas porque eu apertei Olha aí Que coisa linda É pessoal Já cheguei Eu cortei No local Exato Pessoal Eu só Nem a corrente Nem briscou A As crias Das abelhas Pessoal Nossa As crias Estão Ótimas Aqui tem mel Olha Muito pólen Olha aí Que coisa linda Isso aí Amarelinha Tudo pólen Esse favo Pessoal Tem que pôr Na caixa Olha que favo Lindo de cria Pessoal Olha ali Que rainha Top Show da maravilha Tem que saber tirar Vou pôr uma fumacinha aqui Para elas irem saindo Lá para a caixa Daí elas vão indo Saindo lá E entrando Toda lá na caixa Adianta muito trabalho Ó Isso acontece pessoal Ferrou Ferrou a minha mão Aqui tem que ser um trabalho Bem delicado Olha Que lindo Olha que cria luxo Rainha top Olha aí Aí pessoal Da mesma forma Igual eu peguei Esse aqui de pólen Cheio de pólen Foi o primeiro Que estava por cima Desse Aí eu vou pôr Aqui no cantinho Vou pôr até aqui No cantinho Pé da câmara Porque é da mesma forma Que eu tenho que pôr na caixa Como é madeira Tem muita cataninha Então os favos Ficam todo Todo Esquisito Né Tá difícil Deslocar ele Porque o pau Vai funilando Para dentro Olha para vocês Verem Ele vai funilando Então eu Estou tirando Até na posição Até filé Do lado mais largo Para o lado mais estreito Que é na ponta do pau Olha aí E a gente deixa De estragar Estraga algumas crias Né Tirar o pó Aí pessoal Uma realeira Ó Isso é uma realeira Provavelmente Assim chama Insame ou Né Por isso que a rainha Está Uma rainha muito top Postura muito boa Muita larvinha Aqui Então vou pôr aqui Da mesma forma Bonitinho Deu pouco favo Aqui pessoal É porque Não tem espaço Agora É só estou Tomando uma picada No dedo Levei um susto Que eu estou com medo De ter escopião Eu não quero usar a luva Porque a luva ali É meia grossinha Eu esqueci a minha luva De fazer captura Eu gosto daquela luva De borracha pessoal E eu achei Que eu tinha trazido E eu não trouxe Mas a gente tem que Tomar umas picadas mesmo Esse favo está bem comprido Olha que maravilha Olha aí Que maravilha Pessoal Olha Já está Após Olha Pessoal Tem um favo aqui Impressionante De pólen Ele é o último favo Por isso que as abelhas Estão entrando Muito pólen Olha aí Tudo isso é pólen Vou estar pôndo aqui Que tudo isso aí Nós vamos pôr na caixa Tem uma pelatinha de mel Olha que coisa linda Muito pólen Esse foi o último Provavelmente Ficou as pontas De favo Lá na ponta Só que lá Não tem problema Não tem cria Lá Agora pessoal Nós vamos passar Os favo Para os quadros Deu Um Dois Três Quatro Favos De cria E eu só trouxe Quatro Quadrinhos Provavelmente Eu acho Que eu vou tirar Algum quadro Que tem favo Ali e pôr O favinho De alimento Eu tenho que aproveitar O máximo Agora eu vou inverter A câmara aqui Pessoal Para vocês verem O trabalho De eu transferindo Para o quadro Vocês não vão ficar Vendo aí ao direito Que eu quero Que vocês verem O trabalho Meu aqui Esse favo Aqui É pessoal Vou começar Agora adicionar Os favos Nos quadros É igual Eu expliquei Para vocês No primeiro Eu tirei Com pólen Então vou Pôr ele primeiro É esses aqui Aí eu vou Separar Todos eles Que tem pólen Para pôr na caixa Eu estou Aproveitando Uma beirada De favo Aqui Mas vai Que vai dar Certinho Aqui Tem que pôr Da mesma ordem Que estava ali Vou tentar Pôr o máximo De favo Possivo Para poder Caber Todos eles Tem um outro Aqui Que ele É de Alimento Não é de cria Aí ó Esse foi o primeiro Vou tapar Pôr nele Aqui Também Tem que ter paciência Viu pessoal Em breve Em breve Dando a chuvinha Vai abrir A florada Do café E a zebelinha Vai Vai estourar Aí Se Deus quiser Está faltando Só a chuvinha Vou encaixar Esse pedacinho Aqui Nos favo Aqui pessoal Depois A gente A gente Retira Né Depois do enxame E ingerir Esse alimento Aí a gente Tira Depois E faz a troca Que ali Não ficou em ordem Filé não É o modo Porque eu estou Com pouco quadro Que eu trouxe Mais é quadro Com os favos Novos Do enxame Que eu perdi E faz dó É um favo Muito top Para a rainha Nova Igual essa aqui Botar É muito bom Pessoal Você está fazendo Isso aqui E já Adicionando Lá na caixa Para você Não perder O rumo Aqui Porque os favos Aqui pessoal De captura Vai pedacinho De madeira Está vendo E esses favos Aqui não ficou Tão legal Depois a gente Faz a troca Aí ó Tem mel Aí ó Olha que bacana Como é que ficou Aí depois Que elas Ingerir Esses alimentos Tudo aqui Direitinho Aí a gente Vai fazer As trocas Vou pôr na caixa Pessoal Para a gente Não perder O rumo Aqui Agora Que é a parte Mais Importante É as cria Igual os favos Pessoal Ele estava aqui De comprido No pau Se eu for Botar esse pau Esse favo De comprido Eu vou ter que Pôr ele assim Eu vou ter que Cortar Ele aqui E cortando Os pedacinhos E se encaixando Aqui Mas não precisa Vocês podem pôr ele De comprida Assim também Deitado Porque lá no pau Ele está deitado Pode pôr ele assim Você procura o lado Que estava colado Na madeira Igual a esse lado Aqui que eu cortei É o lado Que você vai poder Pôr na parte De cima Do quadrinho Aí você põe ele aqui Procura só acertar As pontinhas Porque se você For cortar Para acertar Você vai estragar O favo Matando muita cria Aí ó Põe ele aqui Assim ó Corta a pontinha Vou arredar Aqui um pouquinho Ó Olha que tanto De abelhinha Nascendo Pessoal Que coisa linda Está nascendo Muita abelha Eu vou tocar Elas ali Que elas não voam Abelha que nasceu Agora Nasceu hoje Acabou de nascer Uma aqui Está nascendo Muita abelhinha Está nascendo Muita abelhinha Muito bom E pelo visto Eu tenho só Três quadros É vai dar Vou pôr um Em cada um Pessoal Eu estou olhando Aqui Olha aqui Pessoal A gente fala Vocês não acreditam Olha aí As abelhinhas Nascendo Acabei de tirar Elas Elas nascendo Do ovela Essa aqui Está quase saindo Essa aqui Outra nascendo Olha aí Que coisa linda Toda abelhinha Nascendo Não podia nem ter Cortado a ponta Aqui Mas eu achei Que não tinha Quadro suficiente Mas eu tinha sim Mas está bom O importante aqui é Como eu tenho Quadro sobrando Eu vou pôr Um em cada quadro Aí galerinha Galerinha Estava fazendo O vídeo Aqui Aí vocês O vídeo Perdeu um quadro É que a câmera Travou ali E eu não percebi Mas Voltando aqui Graças a Deus Resolvi aqui E olha Olha que área Top Então Vou estar Continuando O serviço Aí para nós Olha o acomegador Aí Pessoal Eu estou impressionado Aqui o tanto De pólen Que está entrando Nessa acomega As campeiras Estão chegando Com as patinhas Todas cheias De pólen Você precisa De ver Que coisa linda Olha aí Pessoal Tem muito favo Ali para dentro Depois eu quero Estar abrindo E Olha aqui Olha o tanto De abelha Pessoal Olha aí As patinhas Delas Cheias de pólen Já pus um favo Aqui pessoal Eu pus os de cria Aí Está vendo Pus esses dois Esse aqui é o de alimento Pus o de cria Esses outros aqui É favo Que eu estou Reproveitando Os favos Muito bons E aqui Eu vou estar adicionando Os outros favos Olha aí Vou pôr esse aqui Mais no canto E vou terminar o serviço Só tem mais um quadro Desse aqui Para adicionar De cria E vamos Vamos terminar O serviço Aí pessoal É pessoal Igual eu estava falando Para vocês Eu estou bobo Tanto de abelhinha Que nasce Olha aí A maioria É abelhinha Que nasceu É impressionante Parece que é o dia Que eu Que elas iam nascer Era o dia Que elas iam nascer E eu Eu vim capturar Elas Nascer na abelha Em seguida Cortar aqui A portinha Esse favo Esse favo Não adianta Eu cortar Ele perfeito Senão Eu vou perder Muita cria Aí eu vou adicionar Ele assim mesmo Está fazendo dó Em período de escassez Não precisa de enxame Precisa de abelhinha Rainha Aqui Cada ovelo Desse que está Destampado Aqui pessoal Está cheio de ovo Estou com dó Até de riscar a faca Aqui E matar algumas cria Mas Infelizmente Temos que fazer isso Não tem outro recurso Não É o último favo Deu três Quadros de favo De cria Muito top Está ventando Muito aqui pessoal Está parecendo O mês de agosto Já está em setembro Mas é sinal Que deve estar vindo Alguma chuva para cá Tem uns Fãs do canal aí Me falou Que em São Paulo Já está chovendo Quero mandar um abraço Lá para a galera De São Paulo Também Que está nos assistindo Aí pessoal Como é que ficou bacana Procura pessoal Poiar Se tiver como Poiar o favo Bem na beirada Aqui na lateral do quadro É bom Que elas conseguem Puxar para lá Formando o favo novo Então pessoal Então pessoal Serviço dos favo aí Terminei Agora eu vou Agora vou adicionar Na caixa E agora eu vou Passar as abelhas Para caixa É o segundo O último O último Última coisa Que deve fazer Última coisa que deve fazer Numa captura É passar as abelhas Para caixa É a última coisa Que você deve fazer Numa captura Então vou estar adicionando Aqui Aqui também pessoal Tem uma dica aqui Que eu faço Nos meus manejos Eu quero mostrar Para vocês Eu pus esse favo Bem encostado Aqui na parte Lateral Aqui E a parte Para elas completarem Aqui Aí o que é melhor Vocês fazer Botar A parte completada Mais para o fundo Da caixa Para elas puxarem Para o lado do alvado Ou você pode Ficar Pondo essa parte Do lado do alvado A parte que já está Fechadinha Fica mais próximo Das abelhas chegarem Mas para ter Um aceleramento Mais rápido Você põe Essa parte Que ficou mais Cheia no quadro Ó No fundo da caixa Dá uma aceleração Melhor Aí que elas Parece que obriga Elas a Puxar mais rápido O favo Aqui agora Terminamos E agora Vamos passar As abelhas Para a caixa Pessoal Vou caçar um ângulo Aqui Para vocês Assistirem Tudo aí Eu quero que você Vê aqui Não é ver minha cara Feia não Aí galerinha Agora galerinha Vou passar as abelhinhas Para a caixa E até agora Elas não estão me atacando Então eu estou de boa Posso até tirar o EPI Mas não vou tirar Porque Senão eu vou estar Dando mal exemplo Para quem apicultou Mas é Quem está iniciando Que não pode facilitar Pessoal Olha aí Elas já estão passando Para a caixa Não pus nem uma mãozinha De abelha E eu vou pôr a câmera Aqui um pouquinho Para filmar aqui E eu vou adicionar Fumaça Bem aqui Meu prano é esse Pessoal Vou botar a fumaça Aqui E as abelhas Vai sair Toda daqui Entrando direto Para a caixa Até a rainha vai Esse é o meu prano E tem alguns favos Lá no fundo Depois que ela sai Toda do pau Eu vou analisar O que tem Ainda mais Provavelmente Vai ser favos secos Eu vou estar tirando E levando Para derreter Para fazer a cera E aí O único meio Para vocês verem Essa parte Pessoal É pôr na câmera Aqui no chão E vocês Vão estar vendo As abelhas Passando para a caixa De repente Vocês vão ver Até a rainha Vou ver se eu consigo Aqui Estalar aqui Que está o capim Aqui Está difícil Não acredito Que vai dar Para ver Muita abelha No pau Que bacana Aí Vamos ver Agora Como que vai Sair Essa imagem Olhando aqui É Está bacana É pessoal Tem que estar Bonito Não Olha É muita abelha Estou dentro Do enxame Aqui pessoal Você está doido Está vendo Pessoal O que é a natureza Se elas Resolver Me atacar Olha Só de eu pôr Uma fumacinha Ali Para elas A rainha Não passou Ali Não saiu Não foi para a caixa Por isso Que elas estão Assim Eu acho Que vou ter Que mudar Outro jeito Elas não Querem entrar Do jeito Que precisa Entrar Na caixa É Está entrando Muito pouco Mas está passando Para a tampa Aí eu vou estar Pegando a tampa E tirando Provavelmente Eu encontrarei A rainha Se não Elas podem Fazer empilhagem Em algum lugar Não posso Deixar acontecer Porque é Período De escassez Olha 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 Muita abelha Vou até Pôr a luva Que eu vou ter Que pegar Um pouco De abelha Com a mão Achei A rainha Olha a rainha Aqui pessoal Aqui na tampa Olha Vou estar Pegando Ela Aqui Olha Olha Ela Essa É a rainha Agora Está pronto O enxame Vou pôr Na caixa Vou pôr Ela aqui Na caixa Cai Entrou Para a caixa Agora Vou estar Pegando As abelhas Aqui E pôr Aqui pessoal Rainha Achei Ela Olha 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 o tanto De abelha Olha Prontinho pessoal Enxame capturado Agora Não precisa Preocupar Com mais Abelha Rainha Está lá Dentro Tem que tomar Cuidado Para não Sair De volta Provavelmente Não vai Sair E agora Eu vou Estalar A caixa Em algum Lugar Para poder Elas Acabar Pode entrar Na caixa Olha Que enxame Show Da Maravilha Show Da Galáxia Olha Olha Só de eu pegar Rainha Olha Olha Tanto Que fica Posando Na minha Mão Pessoal E Essa Abelhinha É Muito Top Olha O Roupão Está Até Com Buraco Aqui Olha Essa Abelhinha É Muito Top Viu Pessoal Olha Muito Mansa Olha Isso Que É Abelha De A gente Mexer Provavelmente Pode Ser Da Minhas Caro Uma Genética Que Eu Trabalho Aqui Muito Bacana É Uma Abelhinha Muito Excelente Agora Pessoal Vou Adicionar A caixa Ali Onde Elas Estavam E Depois Volto A Filmar Para Vocês Olha Aí Galerinha As Abelhas Estão Todas Aí Na Caixa E Pessoal Olha Eu tive Uma Ideia Aqui Pessoal Aqui É O Meu Caminho Que Eu Vou Para O Apiar Aí O Eu Vou Fazer Eu Pus Esse Toco Aqui Tá Posando Abelha Tem Fava Ali Tá Vendo Eu Vou Deixar Ali É Pouca Coisa Estava Olhando E A Rainha Já Peguei Ela Não Volta Aqui E Vou Ajeitar Esse Toco Pessoal Que Esse Toco Vai Ser Um Toco De Caixa Isca Vocês Podem Ter Essa Ideia Eu Tive Agora Essa Ideia E Vou Fazer Isso Aí Aí Eu Quero Estar Fechando Lá Na Frente Vou Estar Pregando Uma Taubinha Vou Mostrar Para Vocês Pessoal Que Às Vez Vocês Faz Uma Captura Assim Vocês Podem Ter Essa Ideia Olha Como Eu Cortei De Motosserra O que Eu Vou Fazer Tem Uns Favos Lá No Fundo Tá Vendo Depois Eu Vou Tirar Eles Vou Ajeitar Estoco Essa Abelha Morou Aqui Tem Muito Tem Olha Aqui Pessoal Daqui A Pouco Vou Tirar Essas Catanas Tem Umas Pontinhas De Mel E Vou Pregar Aqui Pessoal Uma Tauba Olha Que Ideia Que Eu Tive Aqui Que Vocês Acha Dessa Ideia Minha Que Vai Ficar Como Uma Caixa Isca Não Dá Certa Não Dá Galera Fala Para Mim Olha Lá Estou Vendo Lá De Lá Vai Ficar Uma Caixa Isca É É O Certo Porque Olha O Tamanho Do Enxame Que Tava Naquele Naquele Toco Pessoal Olha O Sol Está Começando A Esquentar Olha O Tanto De Pólen Que Está Nessas Abelhinhas Que Coisa Linda Agora Pessoal Vou Pegar Essa Caixa E Vou Pôr Ela Em Cima Desse Toco E Já Vou Fornecer Alimentação Para Elas Aí Pessoal Olha Aí E Vou Acabar Beleza Olha Que Abeia Mansa Pessoal Show De Bola Né Ó Então Pessoal Fica Com Mais Esse Vídeo Mostrando Para Vocês Fique Com Deus Não Deixem De Se Inscrever No Canal Dá Um Like Para Nós E Fique Com Deus Um Forte Abraço Para Todos Vocês E Até O Próximo Vídeo Valeu Vídeo 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 Obrigado.